Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Hoje eu trouxe para vocês um tema bastante polêmico, é o seguinte, eu quero saber, eu vou trazer para vocês duas enquetes, que quer dizer o seguinte, você prefere viver mal acompanhado do que só ou só do que mal acompanhado. O que eu tenho a te dizer é o seguinte, que ambos os casos ele requer muito cuidado, porque ambos ele pode levar a pessoa a um quadro de tristeza, angústia, a pessoa pode adquirir quadro de ansiedade, de depressão e pode até mesmo chegar à loucura. O que eu quero dizer é o seguinte, eu quero perguntar a você o seguinte, ou será que você está vivendo nessa condição, principalmente mal acompanhada do que só, porque você tem medo de que a família toma conhecimento do seu caso, você quer continuar transmitindo para a sociedade que você é essa pessoa, né, que tem um certo nível perante a sociedade. E também tem pessoas que às vezes pensam que ele vai ficar sozinho, tem medo da carência, tem medo de ficar sozinho, tem medo de ter solidão, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nem sempre uma pessoa que está sozinha ou vive sozinha, ele tem quadro de solidão, porque tem pessoas que às vezes ele está acompanhado, está em volta de muita gente e de repente ele está se sentindo só. Então eu quero que você faça uma análise e me diga, em que lugar que você se encontra, em qual dos casos que você está vivendo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilha, porque é muito importante saber como se encontra a nossa sociedade. Não importa o grau que você se encontra do problema, o importante é que você vai tomar conhecimento de muitas coisas e pode até te ajudar a tomar decisões na sua vida. Lembrando, não toma decisões precipitadas. Ah, eu estou sozinha e eu vou arrumar alguém. Não, você se chegou até onde você chegou. Se você é uma pessoa jovem, uma pessoa que já adquiriu maturidade, uma pessoa já que passou dos 50, ah, mas eu estou jovem, eu tenho que construir minha vida, então eu não posso sair dessa situação agora. Lembra-se, é o seguinte, não importa a idade, não importa o tempo, porque o importante é que você, se você estiver convivendo com uma pessoa, você fique sabendo que todo o tempo é contado, independentemente da pessoa, de você ter contraído um matrimônio ali registrado em cartório. Não importa que o tempo, ele vai te levar a pagar o preço, independentemente de você estar casada no papel ou não. Então, mas o mais importante é saber, você prefere estar só do que mal acompanhada ou prefere estar mal acompanhada do que só? Não esqueça de deixar o seu comentário, porque é muito importante saber a sua opinião e saber como é que anda a nossa sociedade. Beijo para você e tenha uma boa tarde.